Novas informações aí do homem que foi preso em flagrante, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 4 anos durante um passeio de marco ali no nosso Lago Paranoá. Ele era piloto da embarcação. Nome dele, Fred? Jackson dos Anjos. De anjo não tem nada, né? Jackson dos Anjos de Oliveira. Já passou por audiência de custódia e vai permanecer preso. A situação dele ficou ainda mais complicada depois que a polícia descobriu uma outra vítima lá do estado de Minas Gerais, que esteve aqui em Brasília, fazendo um passeio. Vocês vão ver tudo isso na reportagem de Manuel de Oliveira. Goiano, com você. O homem, identificado como Jackson dos Santos de Oliveira, de 22 anos de idade, foi preso em flagrante na tarde deste domingo às margens do Lago Paranoá pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, Jackson trabalhava pilotando barcos aqui no Lago Paranoá há 4 anos. E ele fazia, então, passeios com vários clientes. Neste passeio, dentro da embarcação, havia uma criança de apenas 4 anos de idade. E ainda, segundo a própria polícia civil, em um determinado momento do passeio, essa criança, inocente, pediu para que Jackson a deixasse pilotar a embarcação. Jackson, então, deixou. Pegou a criança e a colocou no colo dele. Foi aí que os abusos sexuais começaram. Logo depois, a criança saiu do barco e contou para a família que procurou a polícia. Os policiais civis, então, eles vieram até o lago e prenderam Jackson em flagrante. Ao chegar em casa, a criança contou o que aconteceu para a mãe e também para a avó. Logo em seguida, afirmou que estava com dores nos órgãos genitais. A criança também foi ouvida pela polícia e logo depois é encaminhada ao hospital. Ela passa bem. A criança passou por exame no ML e foi ouvida na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde há agentes especializados no objetivo de crianças pequenas. E lá foi feito um relatório, o qual informou que a criança foi muito coesa e precisa em seu depoimento, o que, então, tornou, assim, sem dúvida do que o fato ocorreu. De acordo com o delegado, existe pelo menos mais uma vítima de Jackson e trata-se de outra criança, um menino de cinco anos de idade natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com as investigações, a criança também fez um passeio de lancha no mesmo local e foi abusada pelo piloto. A família nos relatou que estavam de férias aqui em Brasília, foram fazer esse passeio de barco no Pontão, quando, então, contrataram a empresa que ele trabalha. E nessa viagem, nesse passeio, ele, então, colocou também o menino no colo, um menino de cinco anos de idade, e apalpou as partes íntimas dele também. Só que o menino só relatou para a mãe e para o pai quando já estava em Minas. E lá eles, então, não deram muita credibilidade para a criança e estavam em outro estado, acabaram deixando isso para lá. Com a divulgação da nossa prisão, eles viram que poderiam ser o mesmo a pessoa e nos encaminharam as fotos desse suspeito, que era do passeio deles, quando a gente viu que realmente se tratava do mesmo homem, do mesmo autor, que praticou o mesmo crime, da mesma forma, só que em outra data. Em depoimento à polícia, Jackson negou as acusações, mas em um determinado momento afirmou que passou a mão por cima da roupa da vítima e que foi sem querer. Inicialmente, ele chegou a negar qualquer tipo de conduta inadequada, só que conforme o interrogatório foi se desenvolvendo, ele disse que realmente poderia ter passado a mão na genital do menino, mas teria sido por cima da calça e não por dentro. Então, ele já começou a entrar em contradição, ao contrário da criança, que se manteve firme e coesa em todo o seu depoimento. Jackson foi encaminhado à penitenciária do Distrito Federal e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, podendo pegar até 15 anos de prisão. O homem já passou por uma audiência de custódia e o judiciário resolveu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Sendo assim, o piloto segue preso. A Polícia Civil pede para que as famílias sempre fiquem atentas com as crianças, para que pedófilos e abusadores não se aproximem. E caso isso aconteça, o delegado pede para que as pessoas procurem a polícia. Afim de agilizar o procedimento, é melhor que venham diretamente aqui na 10ª DP, mas não tem problema nenhum se a pessoa não tiver condições de se locomover, que registre em outra e a unidade irá nos comunicar dos fatos. Carinho, ontem eu estava pensando nessa situação aí, de repente você fez um passeio com esse tal desse Jackson dos Anjos aí há muito tempo, há muito tempo. E lembre, mais ou menos, que pode ter acontecido nesse dia, acontecido com uma criança. será que não está na hora de você perguntar se algo aconteceu, se seu filho ou sua filha conhece esse cara aqui, porque quanto mais denúncia, lógico que denúncia com fundamento, porque falsa comunicação de crime é crime. Será que você não sabe de mais algo que esse cara pode ter feito? A 10ª Delegacia de Polícia é a Delegacia do Lago Sul, mas você pode ligar no 197, que eles te orientam, você pode ir na delegacia mais próxima da sua casa, que eles te orientam. O negócio é saber se esse cara cometeu mais crime. O negócio é saber se esse cara aí abusou de mais alguma criança. Até agora, tem duas suspeitas. Duas suspeitas. uma criança de 4 anos e uma outra criança de 5 anos. Essa criança de 5 anos teria vindo passear aqui em janeiro, mais exatamente no dia 31 de janeiro, e teria sido abusado por esse cara. Qualquer informação, 197. 1-9-7 is总 A A A